O que eu daria ao Criador? O que eu daria ao Criador? Deste céu, terra, lua e mar, deste hemisfério abençoado, deste vento tão gostoso E as estrelas ali tão lindas, junto com as nuvens e a lua ali está, no espaço e é de setra Não tendo nada ao que lhe agradecer, te dou meu coração Não tendo nada ao que lhe agradecer, te dou meu coração A minha vida por completa, está entregue na mão do Eterno Diesp eterno, eterno Deus, Criador deste planeta E tantos outros planetas como Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão E é de setra, é de setra, assim é a nossa nação Assim é a nossa nação Assim é a nossa nação Então nós temos que agradecer e evitar de murmurar Em vez de murmurar, escantar um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida mansa Qual noiva levar-te para os céus?